O que você tá fazendo, maluco? Cara, vai! Eu não tô pagando um botiquete pro ar. Eu queria conversar com o doutor, mano. Volta ali, ele tava pagando um botiquete pro pote-gaixe. Não, olha lá, ele tá batendo um botiquete pro pote-gaixe, ó. Ó! Ih! Gargamel! Só no gargamel fantasmagórico. Vê de lado, vê de lado. Ó! 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 A mãozinha, a mãozinha. Onde a cabeça dele tá indo? Ah, que isso! Ó a mãozinha. Não, olha a mãozinha dele. Tu não tá vendo a mão. Cara, senhor de idade, do bem. Olha a mão dele. Ele tá curvado, igual aquele cara lá olhando o iPhone dele com o Pikachu nas costas. Peraí, ele vai botar a mãozinha, ó. Ó! Ó! Caralho! Ó! Caveira boqueteira! Imagina! Tu usa o scan e aparece um pintuvador. Não identificado.